A palavra é Isaías 45, versículo 5, que diz assim Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que tu não me conheças, para que saiba que desde o nascente do sol e desde o poente, fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e causo o mal, eu o Senhor faço todas essas coisas. Destilarem os céus, dessas alturas e das nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza salvação e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu o Senhor as criei, ai daquele que contende com o seu Criador, sendo caco, entre outros cacos de barro. Vouventura dirá o barro ao que o formou, que fazes, ou a tua obra não tem mãos? Ai daquele que diz ao Pai que é o que geras, e a mulher que das tua luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou, perguntar-me as coisas futuras, demandar-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e todos os seus exércitos dei as minhas órgãos. Amém? Amém. Então você observa aqui no versículo 5, que está escrito, Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há outro, não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que tu não me conheças. Então, ou seja, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que Ele vai nos fortalecer, ainda que nós não conhecemos a Deus. Eu vou te dar um exemplo aqui, como que é o teu nome? Driene. Como? Driene. Driene. E da senhora? Nazaré. Nazaré? Olha só, então por que vocês estão de pé? Porque Deus trouxe com vocês. Você está firme na palavra? Você pratica a palavra? Não, né? Vou colocar. A senhora também não. Não. Vou colocar. Não sou melhor que vocês, Vem aqui para pregar o Evangelho que pode salvar e mudar a vida de vocês, como mudou a minha também. Mas vamos trazer uma reflexão. Vamos lá. A Bíblia está dizendo que Deus vai fortalecer, ainda que nós não o conhecemos. Imagina quantas pessoas existem no mundo que não servem a Deus. Pela lógica, a Bíblia diz que aquele que não conhece o Senhor Jesus, Ele não conhece a luz, Ele vive em trevas, Ele não conhece a salvação da sua alma. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século, que é o diabo, Por que Deus? Com D minúsculo, porque as pessoas o adoram. O que que eles adoram? O dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Também, o mundo, onde o diabo causa o ódio nas pessoas, Contenha, raiva, inveja, ira, Tudo isso nós estamos sujeitos a passar. Por causa da carne. A Bíblia diz que lá no princípio, quando Adão e Eva caem em desobediência, A Bíblia diz que desde então, eles estão sujeitos a errar. E por essa causa, hoje que nós vemos milhares e milhares de pessoas que não conhecem a Deus. E Deus esqueceu deles? Não. De forma nenhuma. Deus nunca esqueceu de nós. Se nós estamos vivos, estamos de pé, é porque Deus nos sustentou. Foi aonde que nós acabamos de ler. Que Deus ainda fortalece, ainda até mesmo quando nós não conhecemos. Então tem pessoas que acham que Deus, quem que deu o livramento foi o bom suporte. Aquele chaveirinho no carro, aquela cruzinha no carro, Ou porque tem um, vamos colocar assim, um tremo de quatro folhas, Vamos colocar porque tem um dadinho da sorte. Não. É porque Deus, ainda que nós não conhecemos, Ele nos fortalece. Aleluia. Agora você imagina como que Deus fica, vendo os teus filhos se desviarem do seu caminho, E indo após outros deuses, que são os prazeres desse mundo. Você está entendendo? Os prazeres desse mundo. Hoje nós vemos o Brasil acreditando que o país vai mudar, Só que na verdade a Bíblia diz que as escrituras e a profecia tem que se cumprir. Glória a Jesus. Ou seja, vai mudar? Não. A tendência é só piorar. Mas a Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim em Cristo, Um dia, aqueles que choram, nunca mais chorarão. Glória a Jesus. Aqueles que um dia eram humilhados, nunca mais serão humilhados. Aqueles que um dia passavam por necessidade, nunca mais passarão. Porque a Bíblia diz que Deus enxugará de nossos olhos toda a lágrima, E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Eis que todas as coisas Ele fez louco. Amém? Amém. Vou deixar uma palavra aqui que se encontra aí mesmo. 24. Fala pra nós assim, ó. Não farás para ti imagem de escultura, Nem alguma coisa semelhante que há em cima dos céus, nem debaixo da terra. Nem nas águas debaixo da terra. Não te covarás a elas, e nem a elas servirás. Porque eu sou o Senhor, teu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos teus pais e dos filhos, Até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faça misericórdia milhares do que me ama e guarda, o meu mandamento. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá o inocente, O que torna o teu nome em vão. Glória a Deus. Deixa eu ter aqui. Louvado seja Deus. Aqui está falando que só a Deus devemos adorar. E nem outro Deus há. Nós não podemos confiar na obra, o que foi feito na mão do homem. Como imagem, escultura. Nós devemos confiar em Deus. E nem outro. Só Deus que nós devemos confiar. Confiar em Deus e no Pai. Porque confiar em Deus e em Jesus, seu filho. Porque uma vez ele foi dado a nós para perdoar nossos pecados, Desceu do céu e se sacrificou e se cumpriu a palavra. Então nós devemos abendecer a palavra de Deus e dar ouvido. Muitas religiões tentam nos convencer de que nós devemos adorar outros. Mas a palavra de Deus é bem clara. Nós não devemos adorar nenhum outro tipo de imagem. Nenhuma coisa semelhante. Nem se for uma semelhança de anjo. Semelhança de nada. E se for uma semelhança de qualquer animal da terra, Também não devemos fazer o mesmo. Glória a Deus. Nós devemos adorar só o Deus vivo. Então é o Espírito em verdade que nós devemos adorar a Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Eu deixo uma palavra que se encontre em Mateus 5, versículo 33. Mateus 5, versículo 33. A meditação de cada um de nós, de qualquer maneira, amém? Amém. A palavra de Deus diz assim, Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Esse versículo vem dizer que primeiro a gente tem que buscar a Deus. Para as demais coisas, Deus acrescentar para nós. Tem muita gente que primeiro quer trabalhar, quer fazer faculdade. Meu Deus. Quer buscar as coisas do mundo. Glória a Deus. Entendeu? Mas, Deus está falando para primeiro a gente buscar a Deus. Deus de poder. A gente buscando Ele de corvo, de alma e de espírito. Me ajuda a levantar a Deus. Dessa palavra de Deus, as demais coisas, Ele vai suprir para nós. Ele vai suprir o que a gente precisa para comer, para se vestir, tudo. Deus vai dar tudo para a gente, porque Ele é o nosso Pai. Então, Ele vai nos sustentar. E Isaías 55, versículo 6, fala, Buscai primeiro, fala, Que primeiro, como que é? Já até esqueci, agora me deu um branco. Invocar o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto Ele está perto. Porque vai ter um tempo que as pessoas vão querer buscar a Deus. E não vai dar mais, entendeu? Então, primeiro a gente tem que buscar a Deus. Invocar Ele. Amém? Amém. Aí essa palavra que eu deixo nessa hora. Glória a Jesus. Vamos bater palmas para Jesus. Santo é o teu nome. Deus de Céu. Glória a Deus. Então, os irmãos estão entendendo que só um Deus, só um Senhor, que pode salvar e mudar a vida de vocês. Deus pode trazer a salvação na vida de vocês. Irmão, a irmã Nazaré e a... Briei. É só nome difícil. E vocês, vocês vão para a igreja, não vão? Não. Quanto tempo foi? Às vezes eu vou só para abrir. Mas eu nunca falo. Nunca foi? Quantos anos você tem? 27. 27. Se você morrer hoje, para onde vai a sua alma? Aleluia. É difícil, né? Deus de poder. E a senhora? Se a senhora morrer hoje, para onde vai a sua alma? Não sei. Agora aí eu não sei nem se precisar, né? Olha só. Você viu que... Preste atenção agora para me explicar para vocês. Você viu que quando eu falei sobre a morte, a gente não tem o que, vamos dizer por assim, na ponta da língua do que falar, porque ninguém... Bem, filha, para cá. Olha lá, 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 Lá. Porque ninguém está preparado para lidar com essa situação, com esse assunto. Está entendendo? Por quê? Porque a morte é algo que ninguém está preparado para passar. Se alguém falar que eu estou preparado hoje para... É uma coisa que é quase impossível. Porque o ser humano, ele está preparado para se alegrar, para sorrir, para viajar, para adquirir bens, para... Para for menos para o dia da sua morte. Deus de poder. Então, o que a Bíblia diz? E quando te pedirem a sua alma. Quem é que pede a nossa alma? O diabo. Quantas pessoas não morreram hoje? Quantas pessoas dormiram e não acordaram mais? Porque se morrer no pecado, não tem como herdar a vida eterna. Ah, mas eu não roubei, eu não matei, eu não fiz isso. A Bíblia diz que só de você não praticar a palavra, já vem a condenação. Então, é uma coisa muito séria. Imagina só. Chegar no último dia, Deus... Eu agora quero uma oportunidade de não ter mais. A oportunidade enquanto temos vida. A vida é aqui. De ter a oportunidade de servir a Cristo. Enquanto nós temos essa oportunidade, temos que abraçá-la. Um dia que nós morremos ou saímos do corpo, porque nosso corpo tem uma alma, e essa alma é o que nos faz sentir, é o que nós sentimos hoje. Um dia, nós vamos partir e vamos sair desse corpo. E a alma vai sentir as mesmas coisas que o corpo sente. Por isso que a gente sente na carne, no físico, porque a alma está dentro do corpo. Imagina que você morre, e você se depara num lugar de tormento. Aí você se pergunta, mas Deus, eu não roubei, eu não matei, eu não fiz mal para o próximo. Mas, a Bíblia diz que aquele que não ama ao Senhor Jesus, ele é maldito. Olha que palavra terrível. O que é a palavra maldito? Ele está em maldição. Ou seja, só de você não amar a Cristo, você já está em maldição. A sua vida já não está num quadro diante de Deus que agrada a ele. Eu aceitei Jesus com 16 anos de idade. Há mais de 8 anos, por aí atrás. Bebia, bebia na moda, chegava em casa, outra vez no outro dia, e Deus mudou a minha vida. Eu estava na morte. Agora tem pessoas que nunca bebeu, tem pessoas que nunca fumou, que nunca roubou, mas morreu e perdeu a salvação. Por quê? Porque não tinha uma vida com Deus. Não tinha uma comunhão com Deus, nem viver a palavra, nem praticar ela. É igual, vou dar um exemplo aqui. Quanto tempo que você leu a Bíblia atrás? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quanto tempo que a irmã leu a Bíblia? Não leu a Bíblia. Você mexeu no celular hoje? A senhora tem celular? Tem. A senhora mexeu hoje? Não. Mexeu ontem? Um pouquinho, né? Assiste televisão? Assiste. Sempre a gente tem algo que a gente, vamos supor, passa um tempo, né? E por que que a Bíblia tem que ser sempre a última opção? E aí? Por que que a Bíblia tem que ser sempre a última opção? Você tá entendendo? Nós estamos deixando Deus de lado. E estamos abraçando Deus. E João capítulo 2, versículo 15, primeiro João capítulo 2, versículo 15, diz Não há bem no mundo, nem aquilo que no mundo há. Glória a Deus. Aquele que é no mundo, o amor de Deus não está nele. Tá entendendo? Então as coisas são muito sérias. A gente achava que era só ir pra igreja e ia ser salvo. Eu mesmo, quando eu aceitei Jesus, eu achei, eu vou pra igreja e glória a Deus, eu tô salvo. Rapaz do céu, quando eu comecei a analisar a minha vida, eu falei, realmente eu tenho que deixar muita coisa. E hoje eu tô aqui. Por quê? Eu verdadeiramente quis o reino de Deus. Se você é verdadeiramente querer Jesus, que é o reino de Deus e a vida eterna, você vai lutar por ela. Porque a vida é passageira. Um dia ela passa e um dia outros nós vamos partir. Meu pai mesmo morreu semana passada. O dia dele partir. Chegou. O meu, pode ser que seja hoje, amanhã ou depois, não sei. Só que um dia nós vamos partir. E pra onde vai nós? Céu ou inferno? Então deixo essa reflexão pra vocês. Por amor à alma de vocês, porque eu não vim aqui pelo reino de vocês, eu não vim aqui pra... Não. Eu vim aqui porque eu acredito que Deus pode mudar e salvar a vida de vocês. Bem? Amém. Vou fazer uma oração por vocês. Segura aqui, irmão. Fazer um favor. Você coloca aqui no pé. E amar a Deus é guardar a palavra, né? É verdade. É a palavra. Aqueles que me amam guardam a palavra e seguem meus mandamentos. Então eu... Essa aqui. Fecha os olhos, irmã. Vamos traçar. Pai, vai te visitar a vida dela. Pelo poder do teu sangue agora. Vai tocando agora sobre a vida. Sem prazer. Isso. Isso. Mais forte agora. Vai tocando. Vai repreendendo por um mal. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo. A partir de agora vai jogando por terra. Vai queimando. Vamos. Queimando. 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 Vai queimando tudo mal. Vai queimando, Jesus. Vai queimando, Jesus. Vai queimando, Jesus. Vamos. Todo mal na vida dela. Vai queimando por terra. Vamos. 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 Em nome de Jesus. Vamos. Vamos. Pelo sangue de Jesus. Vai queimando por terra. Solta a vida dela. Solta a alma dela. Solta os caminhos dela agora. Jesus, envia o anjo aqui agora. Em nome de Jesus. E o anjo do Senhor, agora, toca, 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 mais forte, mais forte agora, vai queimando, vai queimando, não resista o poder de Deus, não resista o poder de Deus, solta a vida dela, solta a vida dela, agora, vai, vamos, 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 em nome de Jesus, diga queima Jesus, diga queima Jesus todo mal, diga Jesus, eu creio, o Senhor está aqui, faz a tua obra, faz a tua obra, a partir de agora, solta a vida dela, vamos, 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 olha só, ela não ventou, né, mas esse é o mal que está operando a vida dela, pelo poder do sangue de Jesus, Jesus, vai, coloca as tuas mãos agora, isso, a partir de agora, olha só como que a respiração dela está afundando, isso, é você mesmo querendo soltar a vida dela, isso, querendo colocar desejo de suicídio, vamos, vamos, solta a vida dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus, solta a vida dela, você não queria ver ela feliz, não queria ver a vida dela prosperar, solta a vida dela, em nome de Jesus, vamos, em nome de Jesus, a partir de hoje, Deus está na minha vida, em nome de Jesus, eu determino, a partir de hoje, em nome de Jesus, a vida dela não vai ser mais a mesma, em nome de Jesus, e que a partir de agora, em nome do Senhor Jesus, que todo mal, suja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que ela levante uma nova pessoa, em nome de Jesus, vitoriosa, para a tua glória, Jesus, em nome de Jesus, glória, agora na minha vida, faz palmas para Jesus, por que você está chorando? eu te empurrei? não você viu que a sua alma, é ela que está chorando? meu Deus, glória, glória a Deus E Jesus, ele quer mudar a sua vida Porque a sua vida Ela não está bem Dentro de você, você não está bem E a Bíblia diz que Jesus, ele é o médico doce Médico doce Não adianta querer passar pelo médico Ou querer ver o que está acontecendo aqui Se o problema É espiritual Entendeu? A sua vida só vai prosperar Ela só vai cuidar em todas as áreas Se você estiver bem com Deus Amém? Você vê que o diabo Ele estava tentando Já levar a sua vida Você sabia disso? Meu Deus Deus de poder Aplausos 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 Jesus está operando Aplausos Aleluia Soberano Deus A ti toda honra e poder Glória a glória a Deus Com a tua presença Espírito de Deus Olha pra cá, irmão Vai deste lugar com a tua presença Deus nos trouxe aqui Foi Deus Foi Deus E hoje Ele quer mudar a sua vida Olha a sua filha Olha como ela está, tá vendo? Estou emocionada com você Tá vendo? Como que é Como que é linda a presença de Deus Até as crianças Fiquem emocionadas Glória a Deus Soberano Deus Tá vendo? Uma filha linda que você tem Tá vendo? Agora Você precisa Colocar a sua vida em ordem Porque Jesus está dizendo isso pra você Coloca a sua vida em ordem Que ele vai ser com você Ele vai te ajudar Ele vai te dar força Amém? Amém Bom? Deus abençoe, tá? Amém Bate malas pra Jesus Aplausos 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 Essa é a palavra Que Deus Nos ordenou a falar Então seja feita a vantagem do Senhor Tenho certeza que nada é em vão Você está sentindo uma paz agora? Não dá pra sentir uma paz? Não dá Como que você estava se sentindo Antes da oração? E agora depois da oração? Nem consigo explicar Olha a semana Como que pode? Até a semana o pessoal muda Depois da oração, né? Agora, ó Pra permanecer essa paz Busque o Senhor Mesmo na sua casa Busque a Deus Busque o Senhor Pra Ele mudar a sua vida Tá bom? Amém? E uma coisa pra mim Te orientar Nós somos Nós temos que morar Com o Espírito Santo É Deus que faz a obra E o meu papel É só pregar a verdade Amém? Eu não sou qualquer pastor Eu não sou qualquer um Eu prego nas ruas Nas praças Eu prego aonde Deus envia Entendeu? Eu tenho um canal no YouTube Eles me conheceram Talvez o meu canal Não sei se você sabia Sabia? Legal Então, ou seja Deus Ele tem cooperado Pela misericórdia dEle Entendeu? E a verdade A questão é a seguinte Deus só trabalha Através da verdade Você é templo e morado de Deus Então esse negócio De ficar pintando a unha E colocando um brinco Essas coisas Entra um demônio Chamado pombagia E ele acaba Dificultando a sua vida Tanto a sua vida Sentimental Como em diversas outras áreas Da sua vida Então essas coisas Parecem ser poucas Mas essas coisas Fazem um grande significado Se você colocar depois No meu canal Você vai ver Mulheres que o orei Com essas coisas na mão Manifestar na mão dela E entortar a mão dela sozinha Pra você ver Que não é brincadeira Então, ou seja É igual por exemplo Você sabe que é o espiritismo Você já foi? Já chegou aí Já chegou aí alguma vez Você sabe que lá Só manifesta Você já ouviu falar Desse demônio Pombagia Só manifesta se tiver pintado Se tiver vandoso Se tiver um salto alto Se tiver uma roupa curta Se tiver um unha pintada Se tiver... Por quê? Essas coisas Não é natural Deus faz tudo perfeito Deus te fez perfeito Deus fez a senhora perfeita Deus me fez perfeito E por que mudar Aquilo que Deus fez? Correto? Quem é que veio Pra matar, roubar e destruir? Diabo Então se Deus Faz tudo perfeito Quem é que quer tirar A aparência de Cristo Em nós? Diabo Agora sabe por que O mundo acha isso normal? E por que a igreja Não acha normal? Muitas igrejas Elas vão falar que pode E elas não tem O poder de Deus Você entra E sai da mesma coisa Dessa maneira Mesmo jeito Não muda nada É ou não é irmão? É Agora onde tem o poder de Deus É onde fala a verdade Glória a Deus Certo? Então procura uma igreja Que fala a verdade Não aquilo que você quer ouvir Mas aquilo que você precisa ouvir Porque ela realmente É a que se preocupa Com a sua salvação Muitas igrejas Só quer dinheiro É só voto É só dar o seu carro Dar a sua casa A gente não é assim Nós viemos pra pregar A palavra de Deus Quem veio pra fazer isso É o Diabo Nós não viemos pra tomar Nada de ninguém Nós viemos aqui Pra ao contrário Oferecer A água da vida Que é Cristo Amém? Glória a Deus Então é isso Só Deus pode mudar Ele mudou a minha vida Se você ver o ônibus Depois da minha vida Você nem vai acreditar Que era eu Mas Deus mudou E Deus pode mudar Com certeza Quem dá lugar Pra Ele mudar Amém Deus abençoe Glória a Deus Glória a Deus Eu vou bater a palavra Jesus Salve a Deus Estamos em Heliópolis A glória de Deus Fazendo a obra do Senhor Olha aí Heliópolis Pregando o Evangelho de Cristo Óbvio que você vê que forte Né meus irmãos Terminamos aqui agora O rapaz do Senhor Ibarão O rapaz do Senhor Jesus Olha só Você falou o que? Que isso já tinha acontecido Já tinha acontecido Ela queria tirar a própria vida Aquela irmã que acabou de sair do culto ali Ela queria tirar a vida E Deus revelou Através da vida do pastor Né? Olha só Ela se cortava Escondia a gileta em os bolsos Meu Deus Mas a misericórdia Eu sabia de alguma coisa? Sabia de nada Mas o nosso Deus Ele é vivo Glória a Deus Cadê a glória a Deus? Glória a Jesus Deus abençoe Glória a Deus 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 Legenda por Sônia Ruberti